Boa noite, obrigada a todos por estarem aqui nesta conferência de imprensa do selecionador Luiz Henrique, podem identificar-se com o nome e o meio de identificação e têm o selecionador espanhol à vossa disposição. Começamos com o Javier, por favor. Olá, boa noite, da cadeira a ser, parabéns pela vitória. Na primeira parte, a Espanha não atirou à baliza e não sei se com algumas alterações deram mais ânimo à equipa. Boa noite, talvez o culpado da falta de profundidade na primeira parte é minha, porque o objetivo para este jogo era retirar a bola a Portugal e que não aparecessem os seus jogadores de ataque. Conseguimos-lo, mas esquecemos de aprofundar. Eu gosto sempre de trabalhar de outra forma, gerar problemas. mas penso que talvez os jogadores não foram muito atrevidos. Conseguimos na segunda parte e devemos destacar que os jogadores que entraram foram determinantes e continuam a ser, porque para conseguir fazer com que o rival esteja cansado, todos são necessários e todos os que participaram estiveram com um nível elevado. Boa noite, Luís, parabéns, da Onda Cero. Penso que o exercício de ontem correu bem. O do 11 inicial. Eu não consigo entrar na tua cabeça, mas acertei 9 de 11, o que representa 90%. E está demonstrado que o plano A, o plano B, é mais importante que o B. O que é que mudou a saída de Bussi e depois de Jeremy e por fim Nico e William. O que é que forneceram que não havia antes? Não se trata de comparar ou definir um ou outro jogador. Quando há uma equipa, há uma estratégia geral e é isso que tentamos fazer. Sabem que os avançados é difícil que acabem o jogo, porque a exigência física, quer no ataque e na defesa, na seleção, é enorme. Hoje acabou Álvaro Morota, porque tem um nível físico superior. Mas os restantes, é aquilo que sempre procuramos, pressionar o rival. Um rival com um nível de topo. É importante que a bola não seja tocada pelos jogadores determinantes da equipa rival. Foi um bom trabalho de defesa. E na primeira parte, faltou atrevimento. O campo não era o melhor de todos, mas isso acontecia para as duas equipas. Na segunda parte, tivemos mais atrevimento. Precisamos retirar o Hugo, porque tinha um cartão. E perante um jogo contra Portugal, era complicado. Decidimos colocar o Rodri atrás. Eu já o vi jogar nessa posição no seu clube. Bussi, quando entra, gera situações de jogo e dá tranquilidade à equipa. E a partir daí, aproveitamos de passes entre linhas para os extremos. Pablo, Ferran, Nico e Jeremie fizeram a sua função, encarar continuamente, seja qual for o resultado. Mesmo que me retirem a bola, eu devo seguir em frente. E a sensação que eu tinha na segunda parte era de que conseguiríamos marcar o golo. Enquanto conseguirmos encontrar os jogadores na área, teremos essa oportunidade. Depois, o NAY também fez um bom jogo. E, portanto, é uma honra, uma alegria para aqueles que estão em casa a sofrer e que têm vontade de desfrutar com a seleção. Para toda a aficiência de Saragossa, aos quais não pudemos dedicar uma vitória, já estamos noutra Final Four, a segunda consecutiva, e penso que será com a Itália, que também vai repetir. Não há qualquer outra seleção que esteja duas vezes na Final Four. Boa noite, selecionador da Cadena Coppe. Parabéns pela classificação. Tudo funcionou tão bem que não há nenhum lesionado. Eu não sei se sou ingênuo, mas Tite, o selecionador brasileiro, pediu que cuidassem a Rafinha. Eu não sei se isto é uma prática habitual dos clubes para os selecionadores e se alguma vez teve algo semelhante. Não, a mim ninguém me chama. Vocês criaram uma fama que ninguém me chama. Da Rádio Nacional de Espanha, para além do prémio e da alegria pela vitória, o que é que isto traz à seleção de cara ao Campeonato do Mundo? Porque não vai estar a França e outras seleções que não vão estar nesta competição. E o que é que podemos retirar e que possa ser positivo para o Mundial? Muitas vezes, depois de uma vitória como esta, e os argumentos são os mesmos, se tivéssemos tido uma derrota, o que é que isto traz à seleção? Tranquilidade do ambiente, aproveitando a oportunidade. E é óbvio que eu prefiro chegar até aqui, conseguir um objetivo num grupo difícil, mas se não tivéssemos sido os primeiros e não tivéssemos passado à final, isto não iria mudar. Isto implica uma preparação, um processo de crescimento. E é evidente que eu prefiro estar nesta situação. Temos um amistoso na Jordânia, e certamente é uma alegria. Mas será determinante para o Mundial? As seleções que não se classificaram vão ser piores no Mundial? Claro que não. Vai ser uma competição maravilhosa, qualquer jogador e qualquer treinador que gosta de ter a oportunidade, de desfrutar, mas é uma competição curta, difícil, e com a igualdade das seleções do Mundial, é necessário cometer poucos errores. Hoje era um teste para nós, fora de casa, e os jogadores demonstraram-no que não é fácil jogar contra a Espanha, também não o será no Mundial, mas para nos vencerem, deverão fazer as coisas muito bem. Falou das equipas que vão jogar na fase final, e entre eles está a Itália, que não vai estar presente no Mundial. Qual é a sua opinião sobre a falta da Itália, e sobre o que pode representar a Liga das Nações para a Itália? Bem, a Itália, infelizmente, não estará no próximo Mundial, e já são dois seguidos, algo impensável, eu diria até injusto, mas as competições são assim, é necessário passar pela classificação, e apesar de ser a campeã da Europa, não vai estar no Mundial. Mas Mancini continua a fazer um bom trabalho, conseguiu colocar, somos as duas únicas seleções que conseguiram estar de novo na Final Four, e espero que a sorte que a Itália, por não ir ao Mundial, possamos tê-la nós nesta competição. Da marca, eu gostaria de fazer duas perguntas. Houve muita felicidade no final do jogo, junto com o público, os jogadores, e o que é que significa esta vitória? E a segunda é, houve algum jogador que venceu pela atitude, mais do que pelo jogo? Pela sua atitude impossível, porque não houve um único jogador, em todas as concentrações da seleção, com uma má atitude, não é mérito meu, é deles. Eles foram escolhidos dentro de um grande grupo de jogadores espanhóis, e portanto têm uma atitude perfeita. Portanto, é evidente que, quando analisarmos o jogo, certamente retiraremos conclusões, sobre a posição e sobre o jogo de cada jogador, mas a interpretação daquilo que pretendemos, é óbvio que é um input direto com o jogador. E a partir daí, aproxima-se uma decisão difícil, para mim, como selecionador, e que será deixar jogadores importantes, ou vários jogadores importantes, fora do Mundial. É pena, mas é isto que é ser selecionador espanhol, e ter a oportunidade de dispor de muitos jogadores, e de gente com bastante nível. A alegria da final é que é ótima. Quando ninguém espera que vais ser capaz de dar a volta ao jogo, isto é uma constante na minha carreira. Nunca foi fácil, mas sempre damos uma rotação final, e o resultado é o de menos. O importante é ver a celebração da equipa, dos jogadores, do staff. Dizemos que é uma família, mas olha para o banco dos suplentes, para os agentes de segurança, todos aqueles que rodeiam a seleção, e é uma maravilha. Boa noite, Boa noite, do jornal Ash. Agora, 10 e 11 de novembro, e 17 de novembro, teremos, e depois daquilo que aconteceu em Portugal, certamente, em que situação estão neste momento, Ansu Fati, Laporte, e Oyarzabal, e se eles vão fazer parte da lista dos 26. E a lista vai estar em dúvida até o final. Levamos 24 ao europeu, porque era necessário que dois ficassem na bancada, mas agora, 26 podem estar no banco de suplentes, e isto dá-me oportunidades para escolher mais jogadores, mas claro que isto pode ter uma repercussão na saúde do grupo. Quando um jogador está no banco e não aquece, no Mundial não há muitos jogos, é algo que é necessário decidir. É possível que a lista possa ser de 24, ou de 25, ou de 26. Menos de 24 não será. O momento de Ansu Fati é idêntico, antes da concentração, do que agora, e eu preciso vê-lo no seu clube, e o seu nível para poder decidir. Oxalá ele recupere o seu nível. Laporte, penso que já começou a treinar com o grupo, já está em condições de trabalhar na sua equipa, temos vontade de vê-lo jogar, e, obviamente, foi muito importante, e tem sido importante para nós. Oxalá possa ajudar-nos. sobre o Mikel eu não vou dizer nada, alguns poderão zangar-se, a única coisa que disse é que mantenha o respeito de saber pelo seu estado, eu não o pressiono, Oxalá jogue durante 25 anos seguidos na Real Sociedad, eu sempre tratei bem os jogadores, mas se interpretarem ou fizerem a pergunta às pessoas de São Sebastião, ou ao Ministério da Real Sociedad, então aí podem surgir problemas e más interpretações. Parabéns pela classificação do suporte, ontem perguntamos pela defesa, e disseste que era a mais forte da Catinhas, qual é a sensação após estes dois jogos, diferentes entre si, e também mencionaste o Naiz Simón, eu não sei se era preciso reivindicar-se, mas também o fez. E o Naiz Simón esteve espetacular, como cada jogo, com a seleção cometerá erros, como os outros jogadores, porque é um jogo de erros, mas as facetas dos jogos importantes, ele cumpre-as, e quando se enganar, como qualquer um de nós. A linha da defesa, hoje colocamos o Hugo, podemos ter posto o Diego, porque hoje decidimos deixar o Hugo, porque é um jogo que tem saída com a bola, é inteligente na defesa, pensei que era a melhor opção, mas logo que apanhou o cartão, eu pensei em qualquer lance, pode ser expulso, e então é melhor jogar com Buzzi e Rodri, porque é um jogador que joga como poucos, e que tem a possibilidade de poder jogar nessa posição, correu bem, depois as substituições deram frescura ao jogo, e portanto correu bem, tal como esperávamos. da Rádio Marca, tal como disse, muitas vezes, o seu futuro depende de uma conversa com o Presidente, quando terminar o Mundial, parece que é bastante espontâneo, e eu gostaria de saber se depois da euforia, após este jogo, a celebração no campo e no vestiário, se estará na Liga das Nações de Junho, são mais seis meses. O corpo, neste momento, pede que eu volte para casa, para desfrutar, analisar o jogo, ver que os jogadores poderão fazer parte da convocatória, o objetivo é catar, chegamos a um acordo com o Presidente e com Molina, e estamos encantados, não há necessidade de mais nada, e chegará o momento, e depois avaliaremos esse ATI. E o que é que nos vai interessar fazer? Olá Luís, também é o Pedro de RACU, da RACU, parabéns pela Final Four, o que é que o Pedro e Gabi deram, quando entraram na segunda parte? Hoje, ao contrário do último jogo, tinham vontade de alterar o resultado, pensamos que jogaram na Romareda, como titulares, e a Suíça fez uma defesa implacável, no qual os nossos melhores homens, tocaram poucas vezes a bola, hoje pensávamos que o jogo ia ser diferente, porque Portugal quer atacar, não apenas defender, houve mais espaço, e pensei desde o início, que seria melhor substituí-los na segunda parte, eu tinha a certeza que faremos um bom jogo, e quando eles saíram, Gabi é energia, luta, muita qualidade, e Pedri é puro talento, ao serviço da equipa, cada vez que passam por ele, ele tem uma rotação perfeita, e junto com Bussi, deram tranquilidade, para poder atacar a linha da defesa, junto com o nível da defesa de Portugal, e o nível físico de Portugal, penso que Ferran e Pablo, também são valentes, são jogadores que podem jogar por fora, por dentro, e portanto, foi soberbo, em todas as situações de jogo. A última questão, de El Mundo, falando em números, desde que voltaste nesta segunda etapa, são duas finais da Liga de Nações, uma perdida contra a França, e a uma semifinal do Campeonato da Europa, perdida por penaltis. Ao longo deste tempo, vimos alguns tropeços, como o da Suíça, achas que esse ruído vai continuar enquanto for selecionador, ou os resultados deveriam fazer diminuir o ruído? Eu sei que não é pelo fato de ser eu o selecionador, com Del Bosque, com Camacho, com Luiz Aragonés, como Lopetegui, qualquer selecionador, e com qualquer treinador, das equipas de futebol. Isto é o futebol profissional, estão sujeitos a resultados, pode ser feita uma análise mais profunda, mas é algo que não vamos poder alterar, eu não tenho qualquer intenção de mudar, também não me afeta, eu considero a fazer aquilo que penso que é o melhor para a equipa, e isto é o futebol profissional. Em outro país, disseste que na primeira parte, aos jogadores faltou atrevimento, que foi culpa tua. Eu não sei o que é que pudeste dizer-lhes, para que não tivessem essa opinião. Bem, na conversa prévia, eu mostrei um vídeo com ações, onde não é necessário procurar a profundeza, mas bolas longas, e que perante um rival como Portugal, significa perder a bola, e portanto eu condicionei um pouco os jogadores, para aguardarem o momento, e foi um erro da minha parte, ou então eles assim o interpretaram, que é aquilo que acontece com os treinadores, passamos uma mensagem, e nem sempre é bem interpretada. Talvez condicioneis, mas no intervalo eu disse, isto não está a correr bem, é necessário atacar, é necessário criar situações de perigo para o rival. Isto também permitiu ganhar confiança, e gastar o rival. Tivemos uma posse de bola superior ao rival, e a partir daí, a segunda parte foi diferente, e por isso vencemos o jogo. Alguma pergunta da imprensa portuguesa? Estão no controle antidoping o Carlos Scholler e Nico William. Se não houver questões, obrigada a todas, a todos. E aí o é o e Legenda por Sônia Ruberti